Oi, meus amores! Olha, tô aqui, vou falar rapidinho com vocês e passar o recado, tá? Quando a gente sair na rua, a gente tem que lembrar de manter a distância de segurança, tá? Quer dizer, um metro de pessoa por pessoa, tentar não sair muito, sempre levar o álcool em gel, usar a máscara, quando chegar em casa, sempre lavar as mãos, ter muito cuidado, tá, pessoal? Então, quero dizer pra vocês que se a gente tiver cuidado, as outras pessoas não vão se infectar, porque nós também não nos infectaremos com essa doença perigosa que tá passando agora, tá? Tenho que falar também com vocês em espanhol, porque como há muitos seguidores de Latinoamérica, Peru, Equador, Espanha, outros lugares, então tenho que dizer em espanhol também. Eu vengo aqui a colocar meu granito de arena e pedir para vocês que, por favor, quando saibas da rua, as máscarias, o gel, tudo o que tenham, por favor, sempre desinfectando as mãos com a máscara, vale? E se você não é capaz de sair, pois, e ter cuidado, você tem que ficar em casa, ficar em casa. Certo.